Segunda aula, a gente vai começar a falar um pouquinho dos fundamentos da web, ok? A ideia agora é que a gente entenda como nasceu a web, então é um pouco de engenharia da web no sentido que você tem que entender sobre a web para depois você fazer ciência nela, para você poder fazer pesquisa em cima da web. Então, a gente vai ver aqui, talvez alguns de vocês já saibam uma boa parte das coisas que eu vou mostrar aqui, mas isso vai servir como uma espécie de alinhamento para quem não sabe, tá? Fiquem à vontade de fazer perguntas, interromper, comentar, etc. Então, a palavra web, ela surgiu por causa do World Wide Web. E como é que nasceu tudo isso? É muito importante que a gente entenda não apenas o resultado, o produto, mas como as ideias foram se desenvolvendo no tempo até chegar ao que a gente tem hoje. Porque a gente tem o inventor que a gente vai ver, que é o Tim Berners-Lee, mas ele não inventou do nada. Naquela época dele já existia todo um caldeirão de coisas, todo um desenvolvimento de ideias que, digamos, de uma certa maneira deram para ele os subsídios para ele materializar o que foi a web. Então, uma das influências que é muito citada é esse artigo do Vannevar Busch, chamado As We May Think. Esse artigo é muito interessante porque ele questiona a nossa forma de raciocínio. Se você imaginar os livros, as coisas que tem escritas em papel, elas são lineares. Então, você tem uma estrutura linear de raciocínio. E, na verdade, uma das questões que ele levantou é que, no fundo, a gente não pensa assim. Você está lendo um negócio e aí você tem um link que vai te ir para outro negócio, que pode ter um outro link para outro negócio. E isso ele estava pensando na nossa cabeça, mas ele imaginou uma máquina chamada Memex, na época, né? Então, a gente está falando em 45, você imagina que ainda estava de cartão, umas coisas assim, que era capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, o que ele levantou aí foi o que depois também deu muitos subsídios para o que a gente ia chamar depois de hipertexto. Bom, eu devia ter um slide de hipertexto para mostrar para vocês, que eu acho que seria um conceito legal, né? A ideia do hipertexto é a ideia de que você tenha um texto, você pode ter um link dentro do texto que te leva a outro texto, tá? Então, muito antes da web, o hipertexto era um negócio que fazia muito sucesso. Tinha muita gente pesquisando em hipertexto. Tinha um sistema de hipertexto famoso, assim, umas apresentações bacanas, umas coisas que os caras faziam em hipertexto. Uma outra coisa que foi influência para o World Wide Web é o GML, que é o Generalized Markup Language, que depois evoluiu e se transformou em SGML. Essa linguagem, quais foram as grandes influências que ela produziu? Primeiro, a noção de que você organiza o conteúdo na forma de documentos. E por que que ela é desse jeito? Imagina, por exemplo, um porta-avião, né? Que você constrói um porta-avião. Beleza. Então você, sei lá, o governo brasileiro, você comprou um porta-avião, chegou lá no plástico ainda de bolha, né? O seu porta-avião novinho em folha, para você desempacotar e usar, né? Tá lá. Beleza, você desempacotou o seu porta-avião novo, e aí você olha aquele negócio gigante, que é do tamanho de uma cidade, você diz. Onde começa? Onde você aperta o Start, né? Para começar esse negócio. E, no fundo, eles perceberam que se eu quisesse criar manuais de como se opera um porta-avião, o tanto de papel que ia ser produzido não caberia no porta-avião. Era mais do que um porta-avião de manual, né? Então, nesse período, eles já começaram a ver que eles precisavam produzir documentação eletrônica. Isso aí era lá na década de 80, certo? Então, mas para produzir documentação eletrônica, aí é que tá. Os processadores de texto da época, eles eram ruins para você, por exemplo, marcar as coisas que você quer encontrar, interligar as coisas. Eles eram feitos para fazer texto corrido. Então, foi criada essa linguagem chamada GML, que depois virou o SGML, que a ideia era não só que você colocava texto, mas você tinha os famosos tags, né? Que depois ficaram muito famosos e foram adotados pelo HTML, onde você acrescentava o texto metadados, né? Você conseguia colocar metadados e, com isso, você poderia indexar os textos, você podia criar o que a gente chama de textos estruturados, né? Com estruturas, né? De capítulos, sessões, etc. Você poderia acrescentar coisas de estilo, formatação, enfim. Então, o GML, ele se tornou o SGML e ficou famoso por isso. Mas ele era... Ah, tá aí o hipertexto. Ele era uma ferramenta, ele era uma coisa cara, porque eram grandes empresas que usavam isso aí para fazer conteúdo. Aí depois veio o Ted Nelson, que em 65 cunhou o termo hipertexto, certo? E o termo hipertexto ficou famoso por essa ideia de que você tem o texto e você tem um texto aqui que tem um link que te leva a outro texto, que tem um link que te leva a outro texto e assim por diante. E isso gerou uma série de trabalhos. Eu lembro, na época, a gente ficava questionando, ah, mas talvez no futuro, aí a gente volta aquele aso e-mail sim, no futuro a gente pode ser que a gente não leia mais de forma linear. E hoje em dia, a gente vê que na web é basicamente isso, né? Você vai na Wikipedia, começa de um lugar, aí clica para outro, aí vai para outro, vai para outro e a sua construção, ela vai sendo feita na forma de uma rede. Bom, então, em 89, o Tim Berners-Lee inventou a web. Na época, ele era membro do CERN, que é um laboratório europeu de pesquisa. E o que ele queria fazer lá dentro é que ele queria ter uma linguagem onde ele pudesse representar documentos na web fazendo links. Então, ele se inspirou no hipertexto, né? Usando o recurso do GML, o Markup. Tanto que eu vou mostrar para vocês que o HTML foi escrito em GML, o SGML. Porque o SGML, ele é uma metalinguagem, ele é uma linguagem para criar linguagem. Então, ele usou isso para fazer o HTML. Então, o Tim Berners-Lee inventou o conceito de HTML e inventou o conceito de URI, né? Que são os endereços que você usa hoje para referenciar as coisas. Ele precisava disso para você poder representar as páginas e interligá-las, né? E inventou um protocolo para entregar essa página, né? Através da web, que era o HTTP. Então, na época, existia já a internet e, em cima da internet, tinha que ter um protocolo para pegar os documentos, entregar, interligar, etc. E, para isso, ele criou o HTTP, certo? E isso foi uma bomba. Porque, a partir desse momento, a visão de como você usaria a internet, ela mudou. Eu me lembro, né? Vocês talvez não tenham vivenciado isso, mas até antes do Tim Berners-Lee, você tinha aqueles terminais e você executava comandos, né? Para executar as coisas, fazia um FTP, fazia... E isso era a internet. No máximo, existia um negócio chamado Gopher, que eu não sei se alguém já viu alguma vez na vida, que era uma espécie de menu que você podia fazer interligações entre outros menus. Negócio pobre, mas já era alguma coisa. Quando surgiu o Netscape, que foi o primeiro grande programa que implementou e popularizou o HTML, você via aquele programa aparecendo na sua frente e renderizando uma página com imagens, e tinha aqueles links que você clicava e ia para o outro lugar. E isso parecia uma mágica. A gente passou a ver a internet de uma outra maneira. Tem várias coisas que o Tim Berners-Lee vai descrever depois, e uma delas, que depois a gente vai ver que se materializou no Linked Data, é que ele não estava pensando só em você ligar páginas com os links, mas em você ligar conceitos. E isso é uma outra coisa que veio surgir depois. Porque nesse primeiro momento, o HTML ainda tinha muito cara de coisa para o usuário final. Bom, por que a URI se tornou um conceito muito importante? Ela não se tornou importante só para você usar na web. Ela se tornou importante em geral para tudo que veio surgir depois. O termo URI é, não sei se todo mundo sabe, ela engloba dois conceitos, URL e RN. Quem quiser ver mais detalhes sobre isso, eu tenho um vídeo no YouTube só falando sobre o URI. Vocês podem ver lá os detalhes de como é que é. O conceito, então, URL todo mundo conhece, porque você usa isso o tempo todo. É Uniform Resource Locator. A URL, ela identifica um recurso fisicamente, entre aspas, você tem que colocar quem é o protocolo, por exemplo, HTTP, 2.0, barra, UFTP, 2.0, barra, barra. Você tem que dar o endereço do servidor, onde você vai carregar o negócio. Você tem que, eventualmente, dentro do servidor, dar um caminho para encontrar o recurso. Isso é uma URL. É aquilo que, geralmente, você digita no seu navegador. Mas ele também queria criar um tipo de forma de identificar coisas que não estivesse associada a um local físico. Aí ele criou o conceito de URN. URN é uma ideia de você construir identificadores que têm uma certa lógica de domínio, no sentido de que ele é dividido em partes. E uma parte do URN, quem determina ela é um certo proprietário, digamos assim, daquele domínio, como o OGC, mas ela não é baseada em localização física. Então, na verdade, a URN segue uma lógica para a construção de identificadores. Por exemplo, essa é uma URN usada pela OGC. E aí, essa URN começa com URN em dois pontos, para você saber que é uma URN. Depois, esse primeiro pedaço significa que essa URN é definida pela URN. depois, o DEF significa que você vai fazer uma definição. O AM, não sei se está aqui, aqui embaixo, quer dizer que é uma unidade de medida, você não está conseguindo ler. E aí, a unidade de medida é Celsius. Então, tem uma lógica, geralmente, alguns daqueles que fazem especificações, eles definem qual é a lógica para você construir uma URN de forma que ela seja única. Mas, mais do que a URN, o que tem feito muito sucesso hoje em dia é um conchete chamado PURL, que é uma Persistent URL. Que, aliás, além de entender isso aí, seria interessante vocês assistirem o meu vídeo, onde eu ensino a criar a sua própria PURL. A ideia da PURL é que, igual a uma URL, você vai ter o prefixo de um servidor. Certo? Só que esse servidor, ele não é o servidor que vai armazenar aquilo que você está referenciando. Ele é um servidor, ele é um resolver, como a gente chama. Ele é um servidor de nomes, que vai pegar o sufixo que você criou, e vai transformar isso num endereço de URL para a máquina acessar. Então, o sufixo, ele pode ser qualquer coisa. Por exemplo, esse sufixo aqui é um DOI. Eu não sei se você sabe o que é DOI. DOI é um número único de publicações digitais que se usa, digamos assim, é a versão moderna do ISBN. Se você quer achar algum recurso, você usa um DOI. E você pode usar esse resolver aqui da ACM. Por exemplo, você bota como sufixo DOI e ele vai te direcionar para a página específica onde está aquele recurso. Certo? Então, as URIs, elas se tornaram fundamentais. Você pode usar uma URI, por exemplo, para referenciar um recurso inteiro, como uma página inteira. Mas você também pode usar uma URI para referenciar alguma coisa dentro de um recurso. E nesse sentido, a gente vai ver que isso é possível fazer se a gente usar o XML. Mas a gente vai falar de XML mais para frente. Então, você coloca lá a referência XML sustenido um identificador. E, na verdade, você está referenciando um identificador específico de um elemento dentro do XML. Então, você pode usar essa técnica para referenciar um pedaço de um documento. E isso é bastante usado na web, como a gente vai ver mais para frente. Então, a ideia de URI ela se tornou muito importante por várias razões. Tem a razão básica fundamental de ela ser uma forma como se identifica coisas de forma única e interliga essas coisas. Então, imagine que cada URI é como se fosse uma âncora que é única no mundo. e que permite que você ligue coisas com coisas. No começo, a gente passou a usar URIs para páginas. Mas no LinkedIn Data, que eu dei uma introdução na aula passada e a gente vai aprofundar mais, as URIs elas se tornaram a base da identificação de tudo que você quiser, todos os conceitos. Então, você imagina hoje que todos vocês devem ter estudado o Banco de Dados, você tem a chave primária, por exemplo, do Banco de Dados. E a chave primária é fundamental para você fazer links, porque a chave estrangeira ela aponta para uma chave primária. Então, vocês imaginam que as URIs estão como se fossem chaves primárias universais. Onde aquele recurso que você tem na web ele é único no mundo. E isso é importantíssimo para criar chaves estrangeiras, que é o cara que aponta para aquele cara que é único no mundo. Então, esse é um conceito poderosíssimo e serve para vocês identificarem hoje o que vocês quiserem. Ela serve para páginas, mas a gente vai ver que você pode usar isso também, por exemplo, para identificar pessoas. E assim por diante. Bom, então, esse é um diagrama de como é que o HTML ele é uma linguagem que existe o SGML que é uma meta linguagem. então, esse SGML é um padrão para você definir como vão ser feitas as linguagens para descrição de documentos. Por que eles fizeram como meta linguagem? Ah, porque, sei lá, o cara que constrói porta-aviões ele quer ter uma linguagem dele para fazer manual de porta-avião. Certo? O cara que faz sei lá, guia médico quer ter uma linguagem dele para construir guias médicos que é diferente daquela de porta-avião. Então, ao invés de criar uma linguagem eles criaram uma meta linguagem e cada um poderia criar uma linguagem. E o Tim Berners-Lee usou isso para criar o HTML. Não hoje, mas mais para frente a gente vai ver que depois surgiu o XML que é uma simplificação do SGML mas também é uma meta linguagem. Ela vai servir para você criar outras linguagens diferentes do HTML que é uma linguagem já fechada definida. Então, aqui existe uma diferença grande porque essa linguagem já tem tudo definido o que ela faz os papéis das coisas. Aqui não. Isso aqui é uma linguagem aberta para você criar outras linguagens. Tá certo? Estão acompanhando aí? Alguma dúvida? Bom, o HTML ele veio evoluindo com o tempo. E eu já devo ter mencionado na aula passada existe um negócio chamado W3C. Todo mundo já ouviu falar do W3C? então World Wide Web Committee. O W3C ele é liderado pelo Tim Berners-Lee e ele foi criado com a ideia de manter os padrões que vão os principais padrões da web difundir esses padrões eles organizam comitês que fazem novas propostas que fazem evoluir os padrões existentes e assim por diante. é por isso que o W3C também é responsável pelas diversas versões que foram surgindo do HTML. A última versão estável é a versão 4 só que quando eles resolveram criar a versão 5 tinha tanta coisa que eles queriam colocar nessa linguagem que isso virou uma espécie de um mundaréu de pequenos comitês para especificar pedaços da linguagem. E parecia que esse negócio não ia terminar nunca. Então o que eles decidiram foi criar o que a gente chama de Living Standard. A ideia do Living Standard é que este outro comitê aqui eles vão publicando especificações que já aqui os comitês vão meio que concluindo sem ainda ter a especificação oficial do HTML5. Então as coisas vão evoluindo em paralelo e sempre. Você não precisa esperar a especificação final. Isso tem sido muito importante porque essa nova versão tem se tornado tão grande e tão complexa que você pode ir testando as coisas que o pessoal está fazendo nas partes antes de você ter a especificação completa. Então no fundo a gente chama HTML5 mas HTML5 é só uma buzzword. Não tem essa especificação. Se você tentar achar lá a especificação final da HTML5 no W3C não tem. Você tem esse site que tem esse padrão que vai crescendo em paralelo etc. O que é um HTML exatamente? O que o Tim Berners-Lee criou? Então isso aqui é uma espécie de HTML básico para iniciantes. O que ele criou? Para você entender como funciona uma linguagem de marcação porque o HTML é uma linguagem de marcação um markup language você tem que imaginar que existe o que a gente vai chamar de conteúdo. Por exemplo é um texto. No caso do HTML é um texto é um conteúdo. Certo? Esse conteúdo ele precisa que você acrescente nele metadados. O que são metadados? Vão ser dados que descrevem esses dados. Então são dados a palavra metadados são dados sobre dados. Você imagina que isso aqui é o seu objeto de inscrição e você quer agora de alguma forma acrescentar informação para descrever isso aqui. São metadados. por exemplo eu quero dizer que nessa frase Horácio escreveu um livro Vida dos Dinossauros Horácio é o autor e a ação dele foi escrever Vida dos Dinossauros. Certo? Então eu precisaria acrescentar essa informação sem modificar o conteúdo. Daí surgiu a ideia de que o markup ele tem algum símbolo especial que nesse caso é o menor maior para dizer que ele não é o conteúdo. Ele é alguma coisa que eu estou acrescentando no conteúdo. Então o menor maior ele separa o markup do conteúdo em si. E como o markup ele delimita uma certa parte do texto ele tem o markup que abre o tag que abre e o tag que fecha que vem com uma barra. Então dessa maneira eu conseguiria dizer que o autor era Horácio e que a ação foi escrever Vida dos Dinossauros. Certo? E o interessante do markup é que como ele tem um abre e fecha a gente pode ter uma hierarquia de markup. Então eu posso ter um markup maior dizendo que tudo isso aqui é uma sentença depois eu posso ter um carinha dizendo que esse é o autor que isso aqui é uma ação mas que a ação é uma publicação que tem um tipo livro e o tipo Vida dos Dinossauros. Então eu posso pegar esse markup e posso desmembrar ele em pedaços menores e fazer essa hierarquia. E o modelo de dados desse tipo de markup seria desse jeito. ele criaria uma árvore como essa aí que vocês estão vendo. É claro que aquele markup que eu mostrei para vocês você poderia imaginar qualquer coisa como sendo um markup. Nesse caso aqui a gente está vendo o seguinte o que o Tim Bernstein fez no HTML? ele criou um markup pré-definido certo? Então ele disse assim bom a gente vai ter markups específicos que tem funções específicas eu vou ter um tag lá H2 que vai dizer que aquilo é um título no nível 2 tá? Por exemplo isso aqui está dizendo que isso aqui é uma lista de bullets sem números li é cada item na lista vai ter um markup para dizer que isso é um paragrafo aqui tem uma imagem então ele já pré-definiu a função de certos markups no HTML além disso ele criou a noção de atributo tá? Os markups dentro do HTML eles dentro do tag você pode acrescentar outros atributos não é? Por exemplo vamos voltar para aquele exemplo do Asdrubal do Horácio onde ele é um autor eu posso acrescentar um atributo aqui dentro dizendo que ele tem um CPF tal e que ele nasceu numa data tal certo? O atributo ele tem vantagens e desvantagens certo? A vantagem é que ele tem de uma forma razoavelmente simples ele enriquece o tag com mais metadados certo? Então você consegue acrescentar atributos no tag o que é a desvantagem do atributo é que ele gera uma ambiguidade tem coisa que você fica na dúvida se você faz como elemento ou se você faz como atributo tá? Essa ambiguidade eu não vou analisar agora lá na frente eu vou falar sobre isso certo? porque ela é importante uma coisa importante no HTML e a gente vai ver depois no XML é que um elemento só pode ter um atributo de cada tipo tá? Então por exemplo eu não posso ter dois atributos CPF eu não posso ter dois atributos BORN eu só posso ter um de cada tipo Oi atributos sim só que no caso do XML ele não é predefinido como no HTML o HTML já predefinho o que você pode usar o XML dá abertura a você definir quais são os seus atributos mas também tem existe um negócio chamado tag ou elemento vazio né isso aqui foi introduzido depois o HTML é original o HTML é original não tinha isso aí depois o XML introduziu isso e o novo HTML tem isso né a ideia é que se o seu tag ele não tem abre e fecha porque você não tá delimitando nada você quer fazer só um negócio pontual você pode escrever desse jeito você bota lá a ab e tal e bota a barra aqui isso diz que esse tag ele não tem nada dentro dele certo quando você faz link eu já tinha mostrado isso você pode botar um sustenido e um nome aqui né só que no caso do HTML o papel disso aí é diferente do XML tá no caso do HTML isso aqui significa que dentro do documento HTML tem um elemento chamado âncora né e isso é um link pra uma âncora certo notem eu não estou querendo com essa aula que vocês saiam daqui sabendo coisas sabendo fazer páginas HTML tá não é o propósito da disciplina a gente não vai aqui eu tô dando só uma visão superficial pra vocês entenderem o que como a web cresceu e se construiu em cima dessa tecnologia aí tá certo bom então a gente falou um pouco sobre a ideia da URI que foi a primeira coisa que o Tibernsey desenhou a gente falou um pouco sobre o HTML que foi a linguagem que ele desenhou que faz o hipertexto que foi inspirado no hipertexto mas o terceiro elemento da web é a arquitetura dela como ela foi construída o protocolo que foi construído sobre a web certo então a arquitetura da web ela é importante e como é que ela funciona né é bom o que acontece é o seguinte você tem um conjunto de caras que são digamos assim os caras que produzem conteúdo que estão aqui embaixo nesse slide né editoras escolas universidades emissoras no passado elas tinham servidores da web e elas produziam conteúdo certo e aí através do protocolo HTTP esse conteúdo era entregue para vocês né então você tinha um modelo antigo que eram poucos criadores e muitos consumidores era esse o modelo ele era um modelo desbalanceado da web tá e essa esse modelo tem muito a ver com a forma como a web era projetada com a arquitetura da web e aí depois surgiu o conceito de web 2.0 que é uma palavra meio genérica mas eu vou mostrar mais ou menos para vocês o que que é que a ideia de que agora eu saio um pouco desse negócio de que ah eu tenho um grupo pequeno reduzido de produtores e um monte de consumidor e tento imaginar a web como essa área comum né onde as pessoas podem produzir conteúdo disponibilizar compartilhar o outro usa reúsa né então a web virou essa área comum e além disso essa visão de área comum ela exigiu também que a web não fosse vista mais como um negócio que você só consome páginas certo mas ela é como se fosse uma plataforma onde você tem aplicações em que você produz conteúdo produz coisas e compartilha com as pessoas a web 2.0 que passou a ser uma espécie de palavra da moda ela não é muito científica ela pode ser entendida a partir de um conjunto de tecnologias que foram surgindo depois por exemplo o Ajax que eu vou mostrar agora a noção de widgets que eu vou mostrar mais pra frente embed eu vou mostrar mais pra frente mashup também mas os wikis como a wikipedia surgiu quer dizer aquela ideia de que o cara pode online ir produzindo o texto e ir contribuindo com o texto e isso já é publicado portais de conteúdo então aqueles portais onde você compartilha fotografia compartilhando isso o que e as famosas redes sociais e essas aí deram uma nova cara ao que a gente chama de web então vamos entender como é que um conceito chamado Ajax mudou a ideia da web no passado você pediu uma página então a sua máquina é como se ela fosse burra certo a sua máquina pediu uma página pro servidor o né ela recebia essa página e renderizava pra você se você tivesse que interagir de alguma maneira colocar alguma entrada de dados ou fazer alguma coisa isso que você acabou de fazer ia direto pro servidor pra ele processar então a sua máquina não fazia nada com isso ela não sabia o que fazer com isso ela só pegava e entregava pro servidor aí o que que o servidor fazia ele processava então o processamento da sua máquina era muito pequeno era só pra ficar mostrando página e repassando entradas e aí ele produzia uma nova página com os resultados certo que aí era apresentado na sua máquina até hoje você vê página assim até hoje você ainda tem site que é desse jeito que funciona assim que é uma tecnologia que não te dá uma impressão muito de interatividade um negócio lento um negócio que vai aí surgiu a palavra Ajax e a ideia do Ajax é o seguinte eu vou fazer o que a gente chama de requisições assíncronas que eu vou mostrar daqui a pouco o que que é isso exigiu algumas inovações no protocolo foi esse que cunhou a palavra em 2005 e é muito interessante a gente olhar que essa ciência que a gente está estudando aqui que é a Web Science ela é extremamente nova tá certo assim você pegar qualquer ciência certo a maioria delas objeto de estudo sei lá 200 anos 100 anos 500 anos a nossa por exemplo o Ajax tem né 10 anos se o agora tem muita coisa que tem menos que isso então a gente está estudando coisa que está saindo ali na nossa frente agora e isso é que é interessante nessa ciência é então ele o Ajax ele vai incorporar HTML HTML XHTML CSS interação dinâmica usando Document Object Model que a gente vai estudar mais pra frente o que é XML XSL vou mostrar um pouquinho agora isso mas a gente vai estudar mais pra frente a introdução de um protocolo assíncrono né então existia o famoso protocolo HTTP que é o da Web e eles acrescentaram esse XML HTTP request que eu vou mostrar daqui a pouco o que é isso e finalmente o uso extensivo da linguagem de programação JavaScript Oi sobre JSON temos falado na estrutura de dados JSON e a metodologia condicional de JSON eu vou falar sobre JSON não hoje ele não é uma evolução do XML mas ele é uma alternativa ao XML para alguns conceitos para algumas coisas certo então aí você vai entender melhor em alguns aspectos de transmissão de dados ele é mais leve ele é menos menos prolixo e é mais leve tá como é que funciona o AJAX o que o AJAX mudou nessa história você continua começando com uma página mas essa página é só o começo tá aí já tem uma mudança bem forte aqui que essa página que você recebeu ela vem com código também em JavaScript e aí a sua máquina vai processar alguma coisa então a sua máquina agora vai processar uma espécie de aplicação não é mais aquela coisa burra de só mostrar a página e ficar esperando uma entrada para mandar ela vai produzir alguma coisa então o JavaScript ganhou uma importância enorme porque passou a virar uma plataforma de desenvolvimento aí a sua quando a sua aplicação que tá na sua máquina precisa de alguma coisa ao invés de ela requisitar uma nova página no servidor porque aí ia fazer o servidor fazer tudo e gerar uma nova página ela faz o que a gente chama de uma requisição assíncrona e essa requisição assíncrona ela não faz você perder essa página que você tá a página que você tá ela continua é por isso que ela é assíncrona essa página continua ela vai pedir um negócio lá atrás que vai ser processado vai entregar pra ela então aí o servidor vai processar a requisição mas geralmente é bem mais leve do que era antes porque agora o servidor ele não vai gerar novas páginas com tudo ele só vai ver o que esse cara quer e entregar lá os pacotinhos do que ele pediu então aí ele entrega pra o cliente os resultados vamos ver isso em detalhes então nas páginas estáticas você tem aqui basicamente inicialmente um é um um repositório com páginas né e você tem lá um navegador certo aí o navegador pede uma página certo se você não se você só tem o hipertexto vamos dizer assim que o Tim Bernstein pensou lá no começo primeira versão da web você não tem nada gerado dinamicamente essa página vai ter um link pra outra página né e aí o servidor vai te entregar outra página e assim por diante então o servidor não faz muita coisa a não ser entregar a página aí daí o próximo passo foram as páginas dinâmicas as páginas dinâmicas essas sim passou a existir um negócio chamado servidor de aplicativo aqui no servidor e você começa com uma página que pode ser estática ou pode ser dinâmica tá depende do seu aplicação vamos supor que ela seja estática só que na hora que você faz qualquer entrada né isso é enviado por um servidor de aplicativos e o servidor de aplicativos ele vai gerar dinamicamente uma nova página e essa nova página gerada dinamicamente é enviada para o seu cliente e fica essa brincadeira né então o negócio fica um ping pong mas é tudo processado aqui você manda para o servidor de aplicativos que gera outra página que é entregue para o seu cliente e assim por diante tá com a Jax a coisa mudou né porque você passou a ter um servidor que tem não só página mas tem javascript também e isso é enviado para o cliente no cliente você cria um aplicativo javascript então agora você está imaginando que tem uma aplicação inteira rodando no seu cliente certo e essa aplicação geralmente vai solicitar o que para o servidor xml ou json por exemplo né ele vai pedir alguma coisa aqui que não é mais para criar uma página inteira vai pedir dados geralmente esse cara aqui geralmente agora vai fornecer mais dados né que vai para o teu aplicativo que vai processar então uma parte importante da aplicação que é a lógica da aplicação funcionamento ela deixa de funcionar no servidor ele passa e é transferida para o cliente é claro que as vezes o servidor ainda tem que fazer algumas coisas em termos de processamento sei lá o google maps ele não é só um repositório de dados ele faz alguma coisa em termos de processamento mas a maior parte do processamento vai ser despachada agora para o cliente as aplicações ficam mais dinâmicas mais interativas não é você começa a ter a ideia de que agora você tem um desktop no seu navegador e na medida que o navegador ganhou autonomia notem que há um processo de evolução da ideia a gente começou lá em documento o cara estava falando documento ligar documento a gente não estava pensando em aplicativo mas o negócio foi evoluindo 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 de tal maneira que aí você olhava e dizia assim poxa mas cara eu tenho um excel eu tenho uma planilha eletrônica no meu navegador eu tenho um processo de texto quer dizer meu navegador virou quase como se fosse agora o meu desktop eu consigo processar coisas direto navegador aí nasceu a noção da web como plataforma o que é a noção da web como plataforma agora eu não estou vendo só um negócio onde eu compartilho e linco documentos mas agora eu consigo ter uma plataforma inteira que processa eu tenho um computador inteiro só que rodando em cima da web certo aplicativos e tudo mais então a ideia básica é o seguinte é quando você pensa a sua máquina como plataforma você tem os aplicativos embaixo dele você tem o seu sistema operacional e embaixo dele você tem o seu hardware quando a web é a plataforma você tem o aplicativo embaixo do navegador do navegador para baixo você abstrai não interessa pode ser o seu hardware local mas pode ser a nuvem pode ser qualquer coisa não interessa então é como se você abstraísse agora dali para baixo você pode desenhar uma nuvenzinha se você quiser você não se preocupa mais com o seu desktop e isso é um conceito muito poderoso não só porque você torna a coisa independente de plataforma como você já cria alguma coisa que é por si só em rede em web e isso também se fortaleceu porque o pessoal começou a pensar em outras coisas por exemplo nos dispositivos móveis então eu quero que esses caras já estejam na web estejam parte dessa web então você está aqui o facebook está aqui o facebook está aqui no meu dispositivo móvel a noção do que é web ela começou a crescer começou a surgir a noção de app como essa app está na web quer dizer você me entendeu quer dizer a coisa começou a ficar grande a gente começou a fazer as coisas operarem em cima da web aí tem a noção de serviço da web a web das coisas que você pode daqui a pouco o meu celular está na web o meu celular não o meu relógio daqui a pouco está na web a minha geladeira eu acho que se a gente fosse ao pé da letra quando você fala web você está usando os protocolos da web http, xml aquelas coisas todas internet você poderia sei lá em cima da infraestrutura de rede da internet criar um stream cheio de dados e fazer duas coisas comunicarem sem usar os protocolos e a camada da web então não seria a rigor sinônimo está certo a ideia da web das coisas por exemplo é que o meu relógio ele teria uma URI por exemplo que é um conceito da web não da internet em geral é da internet mas é principalmente da web então eu poderia ter uma URI aqui então você digita http aí você vai ver as horas por exemplo que está no meu relógio ele passa a fazer parte da web a minha agenda ladeira a minha quer dizer as coisas começam a fazer parte dessa grande rede tá então você começa a ver agora a web espalhada em tudo que é lugar e o html5 que eu falei para vocês ele tenta difundir essa ideia de que a web agora o html ele tem que e aí entra a diferença da quem foi que perguntou o web das coisas foi você né aí entra a diferença também da web das coisas internet das coisas o html5 ele tenta abraçar a ideia de que ele tem que se preparar para essa nova visão da web como plataforma e como é que ele está se preparando para isso em vários aspectos por exemplo a gente vai ver aqui você precisa ter mais semântica você quer ter recursos de multimídia mas também você quer por exemplo que o seu dispositivo consiga armazenar coisas no dispositivo porque agora eu estou pensando que é uma plataforma então não é só na rede eu quero armazenar coisas aqui como é que eu por exemplo tenho lá uma linguagem para acessar vários tipos de dispositivos tem coisas específicas de celular por exemplo vamos pensar aqui eu tenho GPS GPS é uma coisa específica que está aqui ou acelerômetro ou e como é que isso se integra na web na hora que eu giro aqui isso aqui está dentro do contexto da web e isso eu preciso fazer a parte de conectividade e a parte de CSS que eu vou comentar na próxima aula e a parte de estilo é deixa eu falar rapidamente a ideia do CSS é que você pode fazer essa separação com o conteúdo estilo no documento e ele é parte do HTML5 é o CSS3 e ele evoluiu bastante a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o CSS de uma forma independente modularizada etc bom essa parte de separação conteúdo estilo eu vou deixar para a próxima aula eu vou deixar